E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer uma dica pra galera que quer fazer vendas ou leilões no grupo do Facebook onde eu anuncio os meus produtos, tá bom gente? O grupo em questão é o Top Games Brasil, é um dos maiores e melhores grupos de negociações de videogames tudo relacionado a games, tá gente? Desde o controle, do acessório, do jogo e do console em si, tá bom? Então atualmente o grupo ele conta com 48.332 membros e eu sou um dos moderadores desse grupo aí, tá? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como tá fazendo um leilão, né? Como tá fazendo um anúncio de leilão ou então um anúncio de venda, tá? Só que assim, o forte do grupo é o leilão, tá? Então eu vou dar mais prioridade ao leilão aqui, tá? Vocês vão ver como que faz um leilão lá desde o zero, beleza? Eu vou tá dando dicas, as punições pra quem não cumpre o leilão que também há aí, há essas punições, tá? É um grupo sério, tá gente? Então essas coisas de leilões é levado muito a sério lá no grupo, tá bom? Então ó, vamos começar. Primeiro vocês vão digitar aí no seu Facebook Top Games Brasil, vou deixar também o link na descrição, tá bom? Chegando aqui no grupo, vocês vão ver aqui a capa do grupo e tudo mais, os membros As publicações, tá? Tem muita coisa aqui, ó Só relacionado a videogames, tá? A galera coloca muito videogame retrô, né? Muitas coisas de videogame retrô Então vai ser fácil pra galera que tá querendo iniciar uma coleção aí Tá adquirindo seus itens com o menor custo, né? Porque no leilão, cara, eu falo pra você Direto sai coisas baratinhas lá, tá? Então ó, pra você fazer um leilão Você primeiro vai ter que vir aqui, ó É... no canto inferior esquerdo Tá escrito aqui, ó, discussão Você vai clicar ali, ó, no discussão Aí vai abrir isso aqui, ó, tá? Deixa eu colocar pra cá Pra vocês verem certinho aqui o meu Onde eu vou clicar, tá bom? Aí vai tá aqui, ó Escrever algo e foto Você vai clicar aqui onde tá escrito Onde tá o ícone de foto, tá bom? Clicou ali no ícone de foto Vai abrir todas as suas fotos aí da sua galeria, tá? Eu tenho muitas coisas que eu anuncio lá Então aqui já tem muita foto de games Eu vou anunciar hoje Esse cartucho do Batman Então eu vou clicar aqui, ó Né? Eu tirei foto da frente dele, né? E do verso, tá bom? Quanto mais fotos você tirar, melhor, viu, gente? Essa é uma dica que eu posso estar dando pra vocês Pronto, galera Como não deu pra mim gravar no sentido horizontal, tá? Eu vou fazer agora no sentido vertical Então não liguem aí se a tela tá meio resumida agora Tá? Vai ficar melhor pra gente ver aqui, tá? Então vamos lá Eu coloco sempre assim, ó Eu já tenho um texto já pré-pronto Caso você queira esse texto Eu vou estar disponibilizando na descrição também Que você pode copiar o texto E só ir adaptando ali ao seu anúncio, tá bom? Então eu ponho aqui, ó Leilão rapidão do Sedu Porque os meus leilões costumam ser um pouco rápido, entendeu? O tempo máximo que um leilão pode ficar disponível ali no grupo Que é permitido são de três dias, tá? Eu faço às vezes de um dia, dois dias, entendeu? Só como o leilão é de um algo, por exemplo Ah, é um console raro Aí eu deixo três dias rolando no grupo, tá bom? Então eu ponho aqui, ó Leilão rapidão do Sedu Você pode digitar aqui Colocar leilão da Vânia, por exemplo Se seu nome é Vânia E assim por diante, tá? Então tá aqui, ó Eu coloco aqui, ó Leilão começa agora E termina terça-feira, dia 3 Do 8 de 2019 Às 21 horas Então quando você vai fazer um leilão Você tem que colocar ali, ó O início e o término, tá? Bem especificado Você coloca ali a data, tá? O dia, a data certinho E a hora, tá? Isso é muito importante A hora, por exemplo, aqui, ó O meu leilão vai terminar às 21 horas Ou seja Você pode dar lance no leilão até as Como vai terminar às 21 horas Você pode dar lance até às 20 horas e 59 minutos, tá? E 59 segundos Beleza? Deu 21 horas, já era Já não contabiliza mais lance Ah, eu dei um lance às 21 horas Já não contabiliza mais Não sei se ficou claro isso daí, né? Eu acho que ficou claro Todo mundo entendeu Bom Aí, coloco aqui embaixo Aqui as outras informações, né? Como o lance inicial Você estipula ali um lance Para o seu item, né? No meu caso aqui Eu vou deixar 35 reais, tá? Ele vai começar com 35 reais Então, ah, eu quero participar desse leilão Viu lá, não tem nenhum lance? Você vai ter que iniciar Com o lance inicial de 35 reais ou mais, né? Ou maior que esse valor aí, tá? Então eu vou lá Coloco lá 35 reais Já tô Já iniciei o leilão, tá? Se você chegou lá no leilão E alguém já iniciou com 35 Já deu O outro foi lá e subiu para 40, né? Porque, ó Os demais lances são de 5 e 5 ou maiores Então, para você dar um lance válido Você vai pegar o último lance lá Por exemplo, o último lance que deram foi 40 Aí você pode dar um lance de 45 ou mais Entendeu? Aí depois disso daqui, ó Eu coloco sempre a descrição do item Tá bom? Aí você coloca aqui, ó O mais específico possível, tá, gente? Especifica tudo Se o seu item, ele tem detalhe Deixa isso bem claro aqui Para não te dar dor de cabeça E não te dar problema, tá? Por exemplo, ah, o meu item Ele tem um funcionamento parcial, né? O controle não tá funcionando Se você não especifica aqui Você vai ter problemas Quando você enviar lá para o seu cliente E o cliente for Colocar lá para funcionar E ver que tem esse defeito Aí você vai arrumar problema para você Então, é bom você deixar a descrição Bem detalhada do seu item, tá? Se ele tem algum detalhe lá Algum mau funcionamento Alguma coisa Você sempre deixa bem claro Aqui na descrição Para que a galera que está participando Do seu leilão, né? Participe já sabendo já Do que tem ali Do que ele vai comprar, entendeu? Para depois você não ter dor de cabeça As futuras, tá bom? Então, ó Eu coloquei aqui, ó Descrição, cartucho original Funcionando perfeitamente Aí eu coloco mais outras coisas Aqui embaixo, ó Aceita oferta de arremate Caso a oferta não seja aceita Ela constará como lance válido Ah, Edu, o que é um arremate? O arremate é muito simples, gente Por exemplo Tem esse cartucho aqui, né? Eu coloquei ali O leilão começa com 35 e tal Aí você está super afim De pegar esse cartucho Do Batman Returns Aí você já quer finalizar logo o leilão Você não quer esperar os dias aqui, né? O horário Aí você manda uma proposta de arremate Fala, Edu Eu quero arrematar esse cartucho aí Aceita um arremate de 50 reais Por exemplo Aí se eu aceitar o seu arremate Aí eu vou finalizar o leilão, né? Você vai comentar aqui embaixo Aceita arremate de 50 reais Aí se eu aceitar Eu vou comentar aqui Arremate aceito Leilão finalizado Fulano de tal ganhou com 50 reais Mais o frete, tá bom? Caso eu não aceite o seu arremate Por exemplo Ah, 50 reais está muito pouco Esse item aqui vale 300 reais Um exemplo, tá gente? Então o seu Eu vou colocar ali que Infelizmente não aceito o arremate Mas ele consta como lance válido, tá? Então ali vai constar como O seu 50 reais que você deu de arremate Vai constar como lance válido Então a pessoa para cobrir o seu lance Ela tem que dar um lance maior que 50 Entendeu? No caso aqui de 55 Ou maiores Assim por diante, tá bom? Agora eu venho aqui para a parte de pagamento A parte da negociação Já depois que acaba o leilão e tudo mais Aí eu falo Pagamento por depósito E frete por conta do comprador Então aqui você tem que especificar Isso aqui também, tá gente? Porque tem gente que fala Aceita mercado livre Eu no meu caso Eu não gosto de aceitar mercado livre Então eu ponho aqui Pagamento por depósito E frete por conta do comprador Você tem que deixar isso aqui claro também Que o frete é por conta do comprador Aí a galera já vai Tem muitos que fazem isso Antes de dar lance Eles vão lá e colocam lá no comentário Vê o frete para mim Para tal CEP Aí você vai lá Calcula o frete No site dos Correios E dá informação para ele Aí ele vê se é viável ou não Está participando do leilão Tá bom? Eu coloco aqui também Um prazo de pagamento O prazo de pagamento É até 48 horas Após o término do leilão Eu dou esses 3 dias aí para a galera Mas caso Caso o pessoal Não conseguir fazer esse pagamento aí Em até 3 dias Tá bom? É só conversar comigo Que eu sempre aumento um pouquinho o prazo lá Porque eu sei que cada um Pode acontecer algum imprevisto A gente está sujeito a isso Então a gente tem que ser flexível também Para estar sendo flexível Nessa parte de pagamento E aqui eu coloco os envios Somente na quarta Que no meu caso aqui Eu moro bem distante de tudo Então eu vou sempre enviar Quarta-feira Mas caso você não queira Você faça acesso ao correio Vai todo dia lá Não precisa colocar essas coisas Como eu disse Esse texto aqui É mais ou menos para você ter Uma direção Para você ter um norte De como fazer um leilão E você pode adaptar aí Esse texto aqui Com a sua necessidade Tá bom? Com o seu anúncio e tudo mais Beleza? Então pronto aqui Já coloquei tudo O que deveria É só você colocar aqui em cima Aqui em publicar Que ele já vai estar Sendo publicado aqui Tá vendo? Tá carregando aqui Publicou gente Publicou Tá bom? Ah, e Edu E para mim depois Estar acompanhando Esse leilão E tudo mais Vou dar uma dica Valiosa aqui Para vocês É que o Facebook Antigamente Ele deixava a gente Fazer os leilões Pelo Pela Aquela opção De você anunciar um item Só que hoje em dia Quando você anuncia um item No grupo Em qualquer grupo aí gente Você anuncia o item Eu não sei O que o Facebook faz lá Que ele Ele não deixa ninguém Ver aquele item Anunciado Entendeu? Então isso daí É super ruim Prejudica O leilão Poxa, você vai fazer um leilão De um negócio E ninguém vai ver É complicado né? Então por isso Que você tem que fazer Sempre nessa opção Aqui de Iniciar discussão Tá bom? Mas depois Fica ruim Para você encontrar Essa publicação Quando você Coloca ali Em iniciar discussão Então a dica Que eu dou para vocês É o seguinte Aqui ao lado Do meu nome Tem três pontinhos Você clica aqui Nos três pontinhos E coloca em Salvar publicação Porque aí Sempre quando você For querer Encontrar essa publicação Você vem aqui Deixa eu voltar aqui Tudo Vou voltar aqui No meu feed Clico aqui em cima Nas três barrinhas E tem aqui Salvos Tá vendo? A primeira opção Salvos Só você procurar Salvos do seu Aí aqui está Todos os itens Que eu deixei salvos É todo o leilão meu Tá vendo? Que está correndo Aí por exemplo Eu quero ir lá No leilão do Batman Returns Eu clico aqui Aí já encontrei O leilão Tá bom? Então isso aqui serve Para você estar Marcando pessoas Às vezes você Pensa assim Ah fulano de tal Estava atrás Desse cartucho Então você vai lá Marca a pessoa aqui Para ela se interessar E participar Do seu leilão Outra coisa também Gente Quando você faz um leilão Não é só fazer um leilão Jogar aqui E já era E cruzar os braços Ficar ali esperando Alguém dar lance No seu leilão Não é assim Que funciona Para você ter um leilão De sucesso Você tem que estar Sempre ranqueando ele Ali no grupo Entendeu? E como é que você Vai estar sempre ranqueando Assim E deixando o seu leilão Em evidência Sempre no topo Ali do grupo É você estar sempre Comentando nele Então você vem aqui E comenta ali Por exemplo Ah quem inicia Isso aqui vai fazer Com que o seu leilão Fique sempre ali Ranqueado ali No topo do grupo Entendeu? E isso tem a probabilidade Das pessoas estarem Estarem tendo mais lances No seu leilão Porque mais gente Vai estar visualizando ele E possa estar Se interessando Em estar dando lance Nele Então é isso aí gente Para você fazer Um anúncio de leilão É isso E toma cuidado Toma cuidado Porque leilão Está dando muita negativação No grupo É que eu deixei aqui O wifi ligado Para mim Estar podendo fazer Essa publicação Então está chegando As notificações Não se importam Não gente Então Leilão É algo muito sério No grupo E dá muita negativação Por que? Tanto para quem Leilou E tanto para quem Está participando Do leilão Vamos lá Vamos para as seguintes Situações As mais As que sempre acontecem Tá? No caso de quem Está leiloando Tá gente? Se você está colocando Aqui um item Em leilão Tá? Tenha consciência De que esse item Ele pode sair Num preço bom Né? Um preço alto Ou ele pode sair Num preço baixo Então antes Antes de você Fazer um leilão Certifica Que você Pode estar Correndo esse risco Tá bom? Porque tem muita gente Que vai lá E pode Ai Ai O meu Leilão Está saindo Num valor baixo Aí vai E manda para o coleguinha Ah Dá um lance lá Entendeu? Isso aí se chama Inflar leilão Isso daí é Proibido no grupo E é coisa de você Ser banido Do grupo Tá? Você vai ser banido Se a galera Comprovar Que você fez isso Então muito cuidado Quando você for Colocar um item Em leilão Tá? Outra coisa Também Vamos lá A pessoa que dá Um lance No leilão Também Se certifica Gente Que você Está de acordo Com a descrição Do item Você está de acordo E você tem a condição De pegar esse item Porque muita gente Vai lá Ver um item Sendo leiloado Ali no calor Da emoção Vai dar lance E depois Acaba não honrando Esse lance Não honrando A compra Tá? Quando você Dá lance Aqui gente Você tem que Ter certeza Que você vai Ficar com esse item Se você ganhar ele Entendeu? Então Se você não honrar Leilão Aqui também Tem as punições Você pode ser banido E etc E tal Tá bom gente? Então Leilão É algo muito sério Aqui no grupo As publicações De vendas também Mas o que mais sai Aqui no grupo É leilão Agora por exemplo Edu Eu quero fazer Uma publicação De venda Eu quero vender Um item Como é que faz? Aí você vem aqui Deixa eu voltar Vou lá Vou voltar Tudo aqui E tal Pesquisa aqui Top Games Brasil Venho em Discussão Nunca clique aqui Em o que você está vendendo Nunca clique aqui Porque é um erro Do Facebook E o Facebook Não vai mostrar Para a galera As coisas que você está vendendo Sempre clique em Discussão Tá bom? Você vem aqui Em discussão Deixa eu mudar Aqui minha câmera Coloca ali Em foto Tá? E você põe aí O que você está vendendo Por exemplo Eu vou fazer aqui Um anúncio Rapidinho Depois eu vou excluir Isso aqui Senão A galera vai começar A dar lance Aqui Nesse item Por exemplo Estou vendendo Neogel Aí eu clico ali Tem as fotos E tal Aí diga algo Sobre essa foto Que é algo Sobre o seu Anúncio Aí você põe aí A descrição dele Neogel AES Aí se tiver controle Você põe quantos controles Que vai Fita Entendeu? Descreve tudo O importante É você descrever Tudo do seu Do seu anúncio Para não restar dúvida Para a galera Que vai comprar E o importantíssimo Também é você Colocar aqui Valor Nunca deixe Uma publicação Sem valor Porque isso daí Vai gerar também Uma dor de cabeça Para você Aí vou lá Vou colocar aqui Por exemplo 3 mil Valor 3 mil Você pode estar acrescentando Aqui mais informações Mas aqui É só um Algo bem resumido Só para você Estar sabendo Como é que faz Para fazer uma venda Lá no grupo Você coloca ali Neogel AES Valor 3 mil Por exemplo Meu item É claro que o seu item Você vai colocar O que é Tudo descrito certinho E o valor Real do que ele vale Então eu vou lá Coloco aqui Em publicar E já era Ele vai estar carregando Deixa eu pôr aqui Minha fotinha Aqui para baixo Olha lá Publicou Entendeu Então já está aqui Disponível no grupo Você pode fazer a mesma coisa Também com ele Você vem aqui Em salvar publicação E ela vai estar salva Ali nas suas publicações Para depois você estar Acompanhando Você está dando up Nela Para ela ser sempre ranqueada Você vem aqui Por exemplo Passou uns 5 dias Ninguém falou nada Do produto E você vem aqui Dá um up Sei lá Ou comenta qualquer coisa Para a galera Para a galera Estar sempre vendo O seu item Deixa eu já excluir Esse item aqui Antes que Alguém ache que é verdade Pronto Já exclui a publicação Então galera A dica de hoje Foi essa Espero que vocês tenham Entendido Espero que eu tenha ajudado Também a galera Que está querendo Entrar nesse mundo De vendas online De leilão E etc E deixa aí O seu like Se inscreva no canal Também Se não for inscrito ainda Conheça o grupo Top Games Brasil Lá também Se você não conhece Se você está iniciando Uma coleção Gente O melhor caminho É o Facebook Para você estar pegando Os itens bons E baratos Eita Já tem gente Já dando o lance Nas coisas Que eu anunciei Beleza Então fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Até a próxima live Até a próxima dica Falou galera E até a próxima